Um pouquinho, Brenda, acho que talvez seja importante, né? Para quem não conhece um pouco do ramo imobiliário, eu acho que faz sentido você explicar como é que ele funciona, né? Ou como ele funcionava e qual tipo de transição está acontecendo. Seu André, antigamente acontecia muito isso. A gente tinha pacotes ou serviços que eram voltados para essa condição. E hoje a gente está percebendo uma mudança. Talvez a pandemia bagunçou um pouquinho essa história, ou levou para um nível de tendência diferente. Está exigindo mais da gente disso. E a Muniz tem se preparado para isso. Então acho que talvez seja o momento de você explicar um pouquinho para a turma que está nos ouvindo essa lógica do ramo imobiliário e como é que a Muniz se posiciona. Hoje a Muniz trabalha com vendas, aluguel e administração, com garantia. E aí é legal você citar essa parte da pandemia, porque eu lembro que na época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Como a minha equipe toda estava em home office, e a maioria dos nossos processos eles exigem que seja presencial, porque tem um atendimento ao cliente, tem as funções dentro da empresa, eu não podia permitir que as pessoas estivessem lá. Então eu assumi essa parte e foi uma época que eu mais trabalhei, realmente. Triplicou o trabalho. E fora isso tinha insegurança de não conseguir abrir a empresa, não saber se eu vou conseguir reabrir, se eu vou conseguir manter toda a minha equipe ainda na empresa. Então realmente assim, teve a parte emocional que eu precisei trabalhar muito depois. Certo. Que eu acho importante falar isso também, porque hoje os gestores a gente está a milhão. Está ali o tempo todo, eu digo que é 24 horas, não tem 8 horas. Acabou, bateu o cartão, acabou. Não tem como. Queria muito que fosse, mas não existe. Então além disso, de estar ali o tempo inteiro, eu tinha que pensar também no pós e no futuro. Então realmente mudou muito o mercado imobiliário. Depois da pandemia, a gente teve que ter esse contato muito maior com as pessoas, na questão de negociar, porque as pessoas não perderam seus rendimentos, outros precisaram desocupar os imóveis. Então foi realmente uma coisa que a gente teve que ter um jogo de cintura. Muito grande. Que realmente isso mostra o diferencial da empresa e o diferencial da pessoa como gestor, como líder. De saber entender o cliente. E a gente tem dois clientes, a gente tem um proprietário e a gente tem um inquilino. Então era a nossa função estar mediando essa situação. E até hoje, isso a gente aprendeu muito na pandemia, a gente segue dessa forma até hoje. Hoje eu acho que os processos tecnológicos, eles são importantíssimos. Mas eu ainda gosto muito do presencial, de conversar. Às vezes uma negociação está difícil, uma venda está complicada para sair. Vem aqui na imobiliária, vamos tomar um café. Vamos sentar, deixa eu olhar no seu olho, deixa eu entender a sua necessidade, sabe? Então, apesar de ser muito nova e nascer nessa era, né? Mas amadureceu de forma bem agressiva, né? Isso, isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu fui entendendo e tinha que entender, né? Tinha que entender. E eu sou muito assim de hoje. Não, venha conversar às vezes. Não, fale pelo WhatsApp. As pessoas, posso mandar um áudio? Não, não ligue. Vem aqui, rapaz. É, vem aqui. E aí a gente tenta negociar sempre dessa forma, atrelando. A tecnologia, né? Que é importante e facilita muitos processos internos, mas a parte externa com o cliente, eu acho que esse olho no olho faz muita diferença. E aí você falou muito.